És mais leão que o chão que eu piso És mais leão que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade, Deus És a minha realidade Aba Eu pertenço a Ti Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Sermos inundados por Tua glória Música Música